Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. E se não me engano, esse vai ser o vídeo de número 1000, que a gente está em 999 vídeos. Muito obrigado mesmo, e mil vídeos aqui no canal sobre criptomoedas, sobre criptomoedas, sobre derive, sobre cotex, sobre marketing digital, sobre muita coisa boa, como que a gente pode ganhar dinheiro. Aqui a gente tem os vídeos que a gente está postando na área de membros, já estamos no sétimo vídeo de um curso. Não é curso, não é curso, um curso seria muito caro, um curso seria muito trabalhoso, um curso seria muito chato. Então eu estou botando vídeos sobre assuntos específicos na área de membro, e a galera está gostando, tanto é que a área de membro só cresce, a cada dia só cresce. Então seja membro do canal, você também. Só clica aí abaixo do vídeo em seja membro, e você vai estar ajudando a gente, e vai estar se ajudando por obter conteúdo exclusivo. E a nossa comunidade também no WhatsApp, cara, só cresce. Olha a quantidade de gente que entra todo dia, e eu estou botando bastante coisa aqui na nossa comunidade. Tudo eu estou postando aqui para mostrar o que está sendo feito, bonitinho. A galera também está se amarrando, está interagindo comigo aqui, não dá para responder todo mundo, mas eu vou vendo na medida do possível, e a comunidade está top. Na comunidade aqui do canal, ninguém tem acesso aos seus dados, não. Na nossa comunidade, só você tem acesso ao meu contato, e eu tenho acesso ao seu. Mas ninguém da comunidade tem acesso aos seus dados, ao seu contato, beleza? E só cresce a nossa comunidade. Quem é que não quer ficar rico, milionário? Eu quero ficar rico, eu quero ser milionário, pô, eu quero ser. E é por isso que eu estou sempre aqui, é por isso que eu estou sempre buscando coisas para ganhar dinheiro, mano. Para ganhar dinheiro. E uma das coisas que eu estou vendo aqui, velho, que pode não ser agora, pode não ser agora, pode ser para longo prazo, para médio prazo, mas é essa moeda meme aqui, mentirosa, que é a Pepe. A Pepe é um meme, cara. A Pepe mesmo, ela se esculacha aqui no próprio site, se você botar em português aqui. Vou clicar aqui, cadê, 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 como é que a gente faz isso aqui? Traduzir para português, olha lá. Vamos lá. O meme coin mais memorável que existe. Os cães tiveram o seu dia, é hora da Pepe reinar. No site da Pepe. Pepe está cansado de ver todos os hinos aí, mandando no mercado. Vai lendo aqui, que é muito top esse site deles. A moeda Pepe não tem associação com Matt Fury, ou sua criação, Pepe the Frog. Esse toque é simplesmente uma homenagem ao meme que todos amamos e reconhecemos. Pepe é uma moeda meme sem valor intrínseco, ou expectativa de retorno financeiro. Não existe uma equipe ou roteiro formal. A moeda é completamente inútil, e apenas para fins de entretenimento. Só que é um entretenimento, mano, que quem acredita, quem está juntando, quem está comprando, já está vendo o resultado. Entendeu? É algo que não tem explicação, mano. É a Pepe e a Bonk também. A Bonk também é muito top. Então eu estou apostando nisso aqui, cara, para ganhar um bom dinheiro também. Tanto é que eu vou completar hoje, aqui nesse vídeo aqui, vou completar 2 mil dólares investidos na Pepe. Isso que dá 10 mil reais. Eu vou investir 10 mil reais na Pepe. Já tenho mil e pouco, vou completar os 2 mil dólares agora. Aqui nesse vídeo. Entendeu? Porque a gente vem aqui, se você pesquisar no Google, no YouTube sobre Pepe, você vai ver muita coisa positiva. A gente vem aqui, Bitcoin, está em primeiro lugar, com um market cap de 1 trilhão, 360 bilhões. Aí vem, 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 vem. Aí uma moeda que se diz mentirosa, que se diz inútil, ela está aqui em 20º lugar, mas já teve mais aqui acima. Está em 20º lugar. Ela tem um market cap de 6 bilhões e 400 milhões de dólares. É uma moeda meme, é uma moeda inútil, é uma moeda que não vai dar em nada. Ela já tem hoje, 24 horas, nas últimas 24 horas, ela movimentou. Ela fez um volume de movimentação de 2 bilhões, 154 milhões, 208 mil e 917 dólares. É, meu irmão. E no lance dela, estou indo também com a Bonk. A Bonk, eu estou lá no sapatinho para longo, longo prazo. Eu estou apanhando a Bonk também. A gente não tem que deixar tudo em um lugar só, né? Então, a Pepe, cara, está muito louco isso aí e está com as previsões muito doidas. Pode não dar em nada, entendeu? Tem risco, sim. A gente tem que saber. Nem eu tenho que avisar. Todo mundo tem que saber que é risco, sim. De perda parcial, de perda total. É, porque é uma moeda meme. É uma criptomoeda. A volatilidade é muito louca. Criptomoeda é movida à especulação, sim. E o que faz uma criptomoeda se manter no mercado, é agregar valor, mesmo sendo meme, é a quantidade de holder. A quantidade de investimento. Holders são as pessoas que compram e ficam com ela. Então, a gente vem aqui, ó, cadê? Cadê? Pepe. Vamos clicar na Pepe aqui. Olha que coisa louca, cara. Para a pessoa falar assim, Ah, isso aí não dá em nada. Quero ver tu transformar clique do computador do celular em dinheiro. Eu quero ver isso. O cara não sabe o que é a criptomoeda. O cara não estuda, o cara não aprende. O cara não corre atrás de informação. E ele não quer que você também corra. Então, se você não ficar na onda de quem fala isso, você nunca vai sair de onde você está. Porque você pega o investimento por um desses que a gente vê aí, né? Do banco, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você bota ali e você fica feliz pra caramba quando você ganha 12% no ano. Quando você ganha 12% no ano. Aí você pega uma moeda dessa aqui que hoje, hoje, em um dia ela deu 7,47% de lucro pra quem comprou ela. Entendeu? Se você comprou hoje, você já teve 7,48% de lucro. Se você comprou há 7 dias atrás, você já teve 61,52% de lucro. Se você comprou ela há um mês atrás, você tem 95% de lucro em um mês. Se você comprou ela há um ano atrás, porque é o all aqui dela, ela foi, ela entrou aqui pra CoinMarketCap em abril de 2023. Se você comprou ela há um ano atrás, você está com 26,687% de lucro. Irmão, isso é uma moeda meme. Isso é uma moeda criada por brincadeira. Mas não existe ativos no mercado comum que façam isso, velho. E todos têm risco. Tanto no mercado comum, eu comprei um monte de fundos, eu comprei um monte de não sei o que lá, e não estou ganhando bulhufa. Estou só perdendo lá. E não os riscos, meu irmão. São os meus. São os meus. Aqui é você saber diversificar, você saber pesquisar, você saber comprar. Então isso é o que faz você ganhar nesse meio. A diversificação, acreditar, a busca de informação. Eu mostro aqui os meus ganhos, mostro aqui os meus investimentos, os meus riscos. Eu mostro tudo isso aqui em caráter educativo. Esse vídeo, ele não é uma indicação de investimento. Eu não estou falando pra você comprar PEP. Eu não estou indicando, eu não estou recomendando. Eu estou mostrando que um ativo do mercado de criptomoedas pode acontecer com ele. Mas é você que tem que buscar toda essa informação, é você que tem que pesquisar, é você que tem que aprender, é você que tem que saber o que está fazendo, você tem que ter uma base sólida do que você faz pra você decidir se você investe nisso ou não. Porque a única e exclusiva pessoa que determina o que vai ser feito é você. Então isso aqui não é uma indicação de investimento. Estou mostrando os meus investimentos em caráter educativo, beleza? Então vamos lá, gente. Aí a PEP, ela vem aqui, cara. Eu já tenho PEP aqui, né? Eu tenho PEP aqui na Gate. Eu tenho 91 milhões de moedas aqui. Que me dá 1.392 dólares hoje. Que antes era uma merrequinha. Aí ela está em alta. Mas mesmo assim eu vou comprar, porque eu estou com uma expectativa muito boa pra ela a médio e longo prazo. Talvez seja em curto prazo. Se foi em curto prazo, eu... Ah, me deu aí 100% de lucro. Eu não tinha, né? Mas a longo prazo eu posso ficar milionário, meu irmão. Vai que uma moeda dessa aí corta uma porrada de zero. Ah, tem muita gente que fala... Ah, mas a PEP, ó... Aqui, ela está em vigésimo lugar. Ela tem um market cap de 6 milhões. Pra ela multiplicar 10 vezes, ela tem que chegar a 60 bilhões. 60 bilhões. Então, pra ela multiplicar 10 vezes, o valor dela tem que estar muito alto, né? Aí a gente vai vendo aqui, ó... Ethereum, 451 bilhões. Tether, não é Tether nem fala. BNB, 88 bilhões. Solana, 75 bilhões. O market cap. Cadê outra? XRP, 29 bilhões. Então, cara... Nada é impossível, meu mano. Nada é impossível. Tudo é possível nesse mercado muito louco. E é por isso que eu tenho aqui 1.392 dólares de PEP. Aqui na Binance, eu tenho Bonk. Eu já tenho 2.500 dólares de Bonk. E como eu tenho 1.300 e pouco lá, eu vou pegar esses 700 dólares que eu tenho aqui, ó... E vou convertê-los em quê? Vou convertê-los agora ao vivo e a cores em PEP. PEP, o sapinho. Eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Vamos lá! Aí aqui, tá, 600 total. Deixa eu ver aqui como é que faz. Cliquei aqui, cliquei aqui. Pronto, tudo para PEP, né? É pra ele me mostrar o valor aqui, né? Deixa eu ver aqui. Converte. Converte. Vai me dar 4... De pé. Conversão, 7 segundos, 6 segundos, pode deixar no último segundo. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, foi. Opa, conversão falha. Toma, papai. Vamos lá, de novo. Vamos de novo. Deu falha. Deixei para o último segundo, né? Vamos converter. Converter. Esse valor. Tem um lance aqui que clica, que ele vai no máximo, né? Converter, 700 mil dólares para PEP. Para PEP. Vamos lá, PEP. PEP. Aqui, PEP. Pronto, para PEP. Aqui, 700 mil dólares para PEP. Rate, tá, 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 tá. Converte. Converte. Eu vou clicar logo aqui. Vou esperar não. Converter. Ah, sucesso. Sucesso, sucesso, papai. Ok. Aí, agora, vai mudar aqui, ó, para Natibu 1. Vamos ver. Tinha 700 e pouco dólar. Agora, tem 700 dólares em 45 milhões, 918 mil, 508 PEPs. E 74 quebradinhos. PEP, é. Começa a toche, PEP, PEP toche. E PEP toche. Agora, eu tenho 10 mil reais. Tem até mais, né? Que eu tenho. Eu tenho aqui. 1.390. Vamos calcular. Vamos calcular. Vamos calcular aqui. Deixa eu ver aqui. 1.392 dólares, vírgula 94. Mais, mais, quanto que eu comprei agora? Mais 700.26 dólares. Mais 700.26 dólares. Então, eu tenho 2.092 dólares e 20 centes, que vai dar em reais, vamos ver, vamos ver quanto que eu comprei agora de PEP. 10 mil e 8 centos reais comprados de PEP COIN. É loucura? É. É arriscado? É. Mas, por que que eu estou fazendo isso? Graças a Deus, se PEP não der em nada, se PEP não subir, se a PEP descer, se a PEP cair, eu vou ficar puto, mas eu não vou ficar arrasado, eu não vou ficar triste, porque esse dinheiro já é lucro meu, esse dinheiro já não vai me fazer tanta falta. Ele me faz falta, é óbvio, né? Eu não sou milionário ainda, mas eu não vou ficar no desespero. Então, quando a pessoa vai investir em criptomoeda ou em qualquer outra coisa, mas especificamente criptomoeda, que é um mercado muito volátil, é um mercado muito arriscado, é um mercado movido à especulação, a pessoa tem que saber o que está fazendo, ela tem que diversificar e ela não pode, em hipótese alguma, pegar dinheiro emprestado, vender bens que tem, se comprometer com algum dinheiro, tirar dinheiro do orçamento familiar que vai fazer falta para alguma coisa para investir nessas coisas. Tem que ser dinheiro que você tenha condições de deixar parado a longo prazo, de ver ele cair, de ver ele subir, de perder ele, sem você entrar em desespero, beleza? Se você pensa um dia em entrar para esse mundo, faça o que eu falo, aprenda, estude, busque informação, aprenda o máximo que puder para você ter uma base boa no que está fazendo, porque é sim um mercado de risco, ele pode te deixar muito rico, mas ele pode te dar prejuízo, como qualquer outro mercado financeiro que mexa com dinheiro, como qualquer outra coisa. Então, para tudo isso você tem que diversificar, não botar todos os seus ovos num sexto só, não pegar tudo que você tem e comprar de pep, diversificar, tem pep, tem bonk, tem rtx, tem xrp, tem não sei o que, tem outra, tem solana que também é muito boa, entendeu? Então é isso que a gente deve fazer quando a gente está entrando em um mundo desconhecido, se você já conhece, show de bola, aprende mais, faz feito eu, estou aprendendo a cada dia, eu não sou um expert em nada, mas eu aprendo tudo, a cada dia, basta a gente querer. E esse vídeo não é uma indicação de investimento, eu não estou mandando, não estou pedindo, não estou indicando que você compre isso aqui, eu quero que você aprenda sobre isso aqui, beleza? Então se você gostou do vídeo, você deixa o like, ativa o sininho, deixa a sua opinião aqui embaixo, fala sobre alguma criptomoeda boa, que você também acha que vai dar um boom para a galera saber, para a galera ir buscar, pesquisar sobre ela, valeu? E se você quiser ajudar o canal, seja membro do canal, que na área de membro também está rolando muito conteúdo top, valeu? E vai para a nossa comunidade no WhatsApp também, tudo tem o link aqui abaixo do vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. 10 mil pau de pé. Ai papai, ô papai, ô nego vai rir da minha cara ou eu vou rir da cara do nego? E vai para a minha cara ou eu vou rir da cara do que 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 eu vou rir da cara Obrigado.